Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, teleentrega pelo telefone. 99580 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maison V, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Estamos aqui na loja Maison V. Verônica, fala para nós o que a mulherada mais procura aqui na loja, principalmente no verão. O pessoal procura bastante regata, vestidos, cruzas de renda. Nós temos uma venda bem boa. Calça jeans, shorts também. Então, eu acho que é uma mistura de tudo um pouco, Larissa. Nas vendas. Isso. Quem quiser ficar linda e maravilhosa, então não vai faltar a oportunidade. Porque aqui tem para todos os estilos, todos os gostos. Sim, perfeito. Temos todos os gostos. Temos acessórios também. E procure então aqui na Maison V. Que vocês vão encontrar os produtos maravilhosos, os produtos bons. Que vocês vão gostar. A mulherada vai se apaixonar. Com certeza. E o carnaval chegando é uma época que movimenta todo o comércio, né? Verônica, acredito que aqui na Maison não é nada diferente, né? E como que são as formas de pagamento? Nós fizemos quatro vezes. Uma entrada e mais três vezes. Com a função do carnaval, a gente torce, né? Que o nosso comércio se desenvolva cada vez mais. Então, por isso que nós precisamos, Larissa, investir bastante no turismo. E o turismo faz parte da nossa cidade. Nós temos aqui a nossa lagoa. E as dificuldades que estamos enfrentando, enfim, em todo o comércio. E quanto mais gente vir para cá, mais renda a gente faz. Mais emprego tem e mais renda tem dentro do nosso município. Com certeza. E agora, para o carnaval, eu já vou escolher a minha roupa. Na verdade, já está aqui escolhida, né? Daqui a pouquinho eu estou indo lá experimentar para ver se vai ficar boa. Porque tem ótimas opções. Blus em pai e tem para que vocês arrasarem na avenida. Então, garotas, venham para me resolver e façam suas compras. E todo mundo sabe que a melhor parte das compras são as promoções. Verônica, conta para nós quais são as promoções aqui da loja. Bom, pessoal, venham conferir. Nós estamos aqui com a promoção 30%, 40% até 50% de desconto. Então, venham para a nossa liquidação que está maravilhosa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho